A sobrecarga horária tem prejudicado os trabalhadores da Polícia Nacional, manifestou hoje o representante do Sindicato Nacional da Polícia Nacional, apelando ao governo a resolução das pendências laborais da classe. A falta de recursos humanos e a sobrecarga horária estão entre os principais problemas enfrentados pelos trabalhadores da Polícia Nacional, conforme avançou o representante do Sinapol. Querem que essas pendências sejam resolvidas por via de diálogo. Atualmente, não tenho falta de recursos humanos e, consequentemente, a sobrecarga horária se transitiu problemas dentro de classe. Daí, essa revolta é perceptível. Não tem estado sempre de a plenitude de ação do Sindicato. A revolta começa, digamos, o diálogo, manifestação e até, se eventualmente for necessário, porque não greve. E não é a prova disto. Nesse momento, nos intenção, nosso propósito único, exclusivo, é alerta a todo cidadão calvordiano, alerta à sociedade calvordiana, alerta ao governo. Portanto, a situação é grave a nível nacional. Daí, diplomaticamente, nos pedem o governo que realmente encontra a solução o mais urgente possível para atender a situação da Polícia Nacional. Face a estas reivindicações, enviamos um e-mail ao governo a fim de saber o seu posicionamento sobre esta questão. Caso as pendências não forem resolvidas, segundo o Sinapol, vão procurar outras formas de reivindicações. Este representante fez estas declarações numa conferência de imprensa para falar sobre a situação laboral dos trabalhadores da Polícia Nacional. Entretanto, o sindicalista António Delgado aproveitou o momento para mostrar o seu descontentamento sobre a nova direção deste sindicato. É que não houve nova direção. A direção continua aquilo que estava. Simplesmente, é uma comissão de gestão que foi criada. Aquela comissão de gestão criada, porque no congresso de mês de novembro, fica claro, mas há algo a corrigir. Há algo a corrigir, criar aquela comissão de gestão temporária. Mas, na se entender, está falando de nova direção que não corresponde à verdade. Em reação, o atual representante do Sinapol afirmou que houve, sim, eleições. Neste novo congresso nacional, que nos fez em novembro, não tem elementos líquidos a fazer parte da anterior direção. Que, entretanto, neste congresso, foi eleito para esta nova direção. Agora, eleições, eleições. Fazer eleições, a mim torna elegero para representar esta comissão, até conduzir trabalhos de Sinapol, até uma nova eleição. O novo congresso do Sinapol, segundo o mesmo, está marcado para o mês de junho do corrente ano.